Para maiores informações, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Oi pessoal, tudo bom? Hoje então eu vim mostrar pra vocês uma dica de esmalte. Eu tenho esse esmalte aqui, azul, mas eu quero mudar o tom do azul dele. Eu quero deixar ele um pouquinho mais vivo. Ele é um tom bonito, mas na unha não fica exatamente como eu achei que ele fosse ficar. Aqui, mostrando no vídeo, tá bem claro, mas ele é mais escuro, tá? Então eu quero deixar o tom, mais ou menos o tom daquele esmalte da Giovanna Antonelli. É um azul mais vivo. Então eu vou misturar com esse rosa, que também tá diferente, ele é um pouco mais vivo. Bom, pra misturar então os dois, eu vou colocar num vidro vazio. Eu vou colocar um pouco do azul. E um pouco do rosa. Eu vou misturar um pouquinho do esmalte branco, pra deixar o azul um pouco mais claro. Agora eu vou bater. Bom, esse foi o resultado. E eu vou pintar a minha unha pra mostrar como é que vai ficar então. Bom, então esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um joinha pra mim. Se você gostou muito, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos. Me siga nas redes sociais. Eu espero então te ver no próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho